Quando você está lidando com... Porque o Brasil, e eu gosto de enfatizar isso mil vezes, não estou jamais criticando o futebol, mas é a nossa herança, é o que nós temos de referência. A cultura brasileira é como nós fomos criados. Então, nós ficamos com a herança, principalmente de hábitos viciosos, dos hábitos ruins que vieram com isso. Então, a parada que eu digo é o seguinte, eu gosto de usar o futebol porque o brasileiro consegue relacionar com tudo que a gente está conversando. Então, quando você vê o futebol, não é o Neymar contra o Cristiano Ronaldo. Ah, eles vão jogar hoje um contra o outro. Vão, mas não vão. Um não marca o outro. Um, se eles se encontrarem umas dez vezes em campo, é muito. De se encontrar, um contato mínimo. No basquete, no basquete, é o Lebron James contra o Kevin Durant. Sou eu contra você, André. É São Paulo contra o Rio de Janeiro, é o que for. Mas é o Ninja contra o André. E agora eu ataco. E eu defendo. E agora você defende. Agora é sua vez. E eu te paro. O combate é individual. E no final do jogo, nós vamos saber quem é o melhor. Exatamente. Então, a melhora do indivíduo melhora o grupo. Sim, com certeza. Quanto melhor marcador você ficar, passador você ficar, chutador você ficar, melhor o seu time fica. Com certeza. Então, põe isso no contexto nosso aqui da sociedade. Quanto melhor eu for um ser humano, todo mundo ganha. Com certeza. E aonde você entrou a faculdade do Poderosíssimo Ninja, a parte do otário, eu comecei. E eu acordei e eu descobri que o problema da porra toda era eu. Sempre a culpa era dos outros e de tudo. E eu achava que eu era o legalzão do lugar. Eu sempre achei que eu era o bacana do lugar. E eu preocupado. A preocupação eu amo. A pessoa fala, estou preocupado com você. Vai para a puta que eu pariu, cara. Se você estivesse preocupado comigo, você ficava foda. Você ficava sensacional. Porque o que me inspira é o exemplo. Não a sua preocupação. É isso. Então, o pessoal falou assim, estou preocupado. Então, eu vou detonar. Sabe? Para a pessoa se inspirar através do exemplo. Então, assim, quando eu entendi que o problema de tudo era eu, por isso que eu falo, hashtag somos todos otários. Admite que passa. O admitir é tudo. Quando você admite que você tem um problema, quando você admite essa fraqueza, ou alguma coisa, o que for, aí você supera. Você se desafia, você se torna o coach da sua própria vida. É isso. Porque é o seguinte, o maior problema das pessoas hoje, qual é, na minha visão? Elas não querem se conscientizar das coisas que elas têm que melhorar. Elas têm que se conscientizar das coisas boas que elas têm, porque isso faz com que elas tenham autoestima, autoconfiança e se sintam felizes, mas elas também têm que falar, opa, aqui eu estou errado, aqui eu estou errado. Então, a consciência é o primeiro passo, meu amigo. Você tem que se conscientizar, meu, eu tenho que melhorar, eu tenho que me desafiar, eu tenho que, todo dia, tentar ser o meu melhor. Não é olhar para o vizinho, para lá ou para cá. Porque é o seguinte, quem anda reto, está olhando para a sua jornada. Quem começa a olhar muito para os lados, é que nem um carro. A pessoa bate o carro uma hora, porque ela está preocupada em olhar para o vizinho. Então, é isso. Estou apaixonada por essa mulher fantástica. Porque é exatamente isso, a minha admiração que eu te falei, cara, é exatamente isso. Você entender que você está aqui na sua corrida. Sabe? Cada um, está todo mundo num processo de evolução. Cada um no seu tempo. Então, esse é o problema com a grande herança que nós ficamos, sabe assim que eu falo? A gente aprendeu tudo errado, cara. Tudo errado. Porque o que aparece? Me aparecem os fenômenos do mundo. Um em um bilhão. Neymar, Justin Bieber, Anitta, Beyoncé. E você começa a comparar sua vida com essas pessoas e querer que essas pessoas tenham o que elas são. E até a gente comentar isso. Ao invés de se inspirar, sabe? Entender que aquilo é uma coisa única. Sabe? E se inspirar e assim, e focar na minha corrida. Então, quando você começa a olhar para o lado, é onde começam todos os problemas. Você matou a charada. Essa analogia que você fez cá é perfeita. A do carro. Quando eu começo a olhar para a galera, sabe? É isso. Mas agora a outra parte que é a mais linda. Por isso que eu falo aqui, não tem a fórmula, né? Mas quando você entende, você começa com essa conexão com você, com essa divindade que vive dentro de você. E aí você se conecta com tudo. E é onde que o basquete é maravilhoso. Aí eu estou tão focado na minha corrida, que agora eu posso prestar atenção no que está acontecendo ao meu lado. Então, essa é a beleza da parada. Essa é a visão periférica. Eu não preciso estar te olhando para saber que você está aqui. E o que você está fazendo, o seu movimento. Eu já estou sentindo. Eu estou tão focado em mim, que esse cuidado faz parte. eu vou deixar o seu movimento. Obrigado.